O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do Ministério Público Federal e decretou a prisão preventiva de Carlos Arthur Nusman, presidente afastado do Comitê Olímpico Brasileiro. Ele está preso desde quinta-feira e o prazo para a prisão temporária de cinco dias terminaria na próxima segunda. Evne Araújo tem uns detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Erika. Boa tarde. Agora a detenção é por tempo indeterminado. No pedido, o Ministério Público alegou o risco de interferência na produção de provas contra Carlos Arthur Nusman. De acordo com as investigações, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, agora afastado, intermediou o pagamento de propina para que o Rio de Janeiro fosse sede das Olimpíadas de 2016. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, também está envolvido nesse esquema. Erika. Obrigada, Evne.